O FIPE A BATER Treft treft treftft há BEGS mas eu quero ter lui Chefe nesse viço e burrar tattoo Caio o meu spliff, v Chep, pence e puty Gramas de dry me sabem a smoothie Sempre na rua com goons já vi desarrumes Essa minha lav davam movie Abusei no meus consumos agora por turnos Faço esse cachaco ou move Bad one de tango e stiletto Pretty bitch com atitude de gang Came as beliefs up a ficar mellow Kisses doces tipo limoncello Dentro de road de inverno a inverno Flow cold já vira o eterno Muito gold vim para puxar ferro Tenho dope dentro do caderno 47 bro living like that Game paid cause I really do trap Falam merda tudo o tito é quepe Fumo erva a panca da pep Bro na esquina just clutching a strap Mas eu na via não sou about that Focado na guitar só quero o meu cheque Bifo só pito se a merda ferve Drem, stepping no block god damn Talento jovem vou pankar a femme O que os meus comem o bro também vende Lá na minha zona toda a guitarra rende O que tu dizes a mim não me ofende E muito o que falo pouca gente entende Quando me vires a pausar com a gang Não me des a dica com gays muito atende Treff, treff, sabe que mas eu quero ter Louie Chefe nesse bicho e porra a Tatooie Call it my split, fake, fancy, beauty Gramas de dry me sabem a smoothie Sempre na rua com goons Já vi desarrumes, essa minha life dava um movie Abusei nos meus consumos Agora por turnos faço esse cash a go move Treff, sabe que mas eu quero ter Louie Chefe nesse bicho e porra a Tatooie Call it my split, fake, fancy, beauty Gramas de dry me sabem a smoothie Sempre na rua com goons Já vi desarrumes Essa minha life dava um movie Abusei nos meus consumos Agora por turnos faço esse cash a go move Então toma lá Reboçados no bag é que eu vou contar Olha o trip, bitch, esse é fictício E a tua bitch disse que eu tô lhe a dar É o tipo de guitar não tá do teu lado Toda a vida tens vinda tá vendado És mais um que acabas vendido E ao menos eu tenho tentado Completo outra mission Vês que não adianta até noutra vision No office tenho o plano pra tamo sem crise Pra fechar o pano O bag eu atiço e disso eu nem falo Cause you know it's rapping all day Tô nessa via, tô no outro lado A tentar mudar não ser outro fake E todos veem que eu tô à vontade Já estive no fundo, senti lá que a bitch Merdas que eu assumo Outras eu nem disse Não me ayudo, fumo a fazer mais um business Fez adas na street, aprendi com isso What? What you trying to do? Money no bolso, bitches lá no room Tô com a gang pra rebentar tudo Sempre pra dar gas desde lá do fundo Drafts Apex, mas o que é tem Louie Chefe na Suíça e porra tattoo E call it my split, fig, fancy, beauty Ogramas de dry me sabem a smoothie Sempre na rua com goons Já vi desarrumes, essa minha laptop dava um movie Abusei nos meus consumos, agora por turnos Faço esse cash out go move Drafts Apex, mas o que é tem Louie Chefe na Suíça e porra tattoo E call it my split, fig, fancy, beauty Ogramas de dry me sabem a smoothie Sempre na rua com goons Já vi desarrumes, essa minha laptop dava um perro Abusei trás mas não somos, agora por turno te faço esse que é chaco What?